Fala galerinha, Deus abençoe a vida de vocês porque ele está começando mais um programa E hoje estamos aqui com a nossa amiguinha, a Tia Nana e a Tia Vanessa Como é bom estar com vocês aqui Tia Nana, fala alguma coisa para nossos amiguinhos Olá crianças, Deus abençoe a vida de vocês, tudo bem? Vamos lá, vamos começar um programa Eu quero fazer uma pergunta para vocês Vocês já curtiram? Já compartilharam? Não percam tempo! Vamos chamar os amiguinhos para ver esse programa com a gente E agora nós vamos ter um tema muito legal O tema de hoje é a escolha certa Quais têm sido as escolhas de vocês aí de casa? As nossas escolhas são muito importantes Nós precisamos confiá-las a Deus E vamos lá, vamos lá Tia Vanessa Qual é o nosso momento de agora? Agora a gente vai para o nosso momento muito especial Que é o momento da oração Porque para começar aqui A gente fala com o nosso Papai do Céu Vamos lá crianças? Assim olha, cinco dedos nessa mão Outros cinco aqui estão E todos juntos ficarão para fazermos essa oração Repitam comigo, hein? Papai do Céu Papai do Céu Muito obrigada Muito obrigada Por esse dia Por esse dia Abençoa Abençoa Todas as crianças Todas as crianças Todas as famílias Todas as famílias Receba Receba O nosso louvor O nosso louvor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Ai que alegria Muito bom É muito bom poder estar com vocês aqui E agora é uma hora muito importante, gente É a hora do louvor, tio Buga Ai como é a hora do louvor A gente vai louvar, cantar Mas antes, Tia Vanessa Naninha, tá faltando o quê? O quê? O arrecimento Isso mesmo Então galerinha Não perde tempo Afasta o sofá Afasta aquela mesinha de centro Vamos ficar de pé E fazer o nosso alongamento Vamos lá Todo mundo com o bração assim Bem altão Porque o nosso Deus é bem grandão E agora Vem lá embaixo Pra gente esticar as costas e as pernas Vamos lá Vamos lá Agora aquela nossa Corridinha no lugar Corridinha no lugar Vamos todo mundo Correndo, correndo, correndo E agora então Solta o som Na escola já sabem Eu não sou de colar Se a prova tá marcada Eu vou estudar Na escola já sabem Eu não sou de colar Se a prova tá marcada Eu vou estudar Pois sou diferente É assim que eu sou O sal da terra A luz do mundo Foi Jesus que ensinou Eu sou diferente Minha luz tem que brilhar E assim muitos amigos Pra Jesus eu acompanhar Lá em casa Lá em casa Já sabem Não sou de responder Se o papai pede uma coisa Eu vou obedecer Lá em casa Já sabem Não sou de responder Se a mamãe pede uma coisa Eu vou obedecer Sabe por quê? Pois sou diferente É assim que eu sou O sal da terra A luz do mundo Foi Jesus que ensinou Eu sou diferente Minha luz tem que brilhar E assim muitos amigos Pra Jesus eu acompanhar Meus amigos já sabem Não sou de confusão Se pisar não pede alguém Peço logo perdão Meus amigos já sabem Eu não sou de confusão Se pisar não pede alguém Peço logo perdão Fui mal, amiguinho Pois sou diferente É assim que eu sou O sal da terra A luz do mundo Foi Jesus que ensinou Eu sou diferente Minha luz tem que brilhar E assim muitos amigos Pra Jesus eu vou ganhar Pois sou diferente É assim que eu sou O sal da terra A luz do mundo Foi Jesus que ensinou Eu sou diferente Minha luz tem que brilhar E assim muitos amigos Pra Jesus eu vou ganhar Fala galerinha Tudo bem com vocês? Chegou aquele momento O momento que é separado pra você O momento da criança Isso mesmo Um momento especial Reservado pra vocês E hoje nós temos Uma criança muito, muito especial É a Sara Lá do lote 15 da Maranata Vamos ver o que a Sara Reservou pra gente? Vamos? Muito obrigado Sarinha Pelo seu vídeo Um beijão Que Deus abençoe a sua vida Oi pessoal Eu sou uma da Maranata Que Deus abençoe a sua vida Qual é o seu nome? Oi Sarinha Oi Sarinha O que você vai fazer hoje? Vou cantar Ah, vai cantar? Qual música? Sou uma florzinha Sou uma florzinha Sim Jesus Agora manda um beijo pra todas as crianças Um beijo Um beijo crianças Um beijo crianças Amo vocês Amo vocês Tchau Tchau Eu li na Bíblia E vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente Fica obediente Se vem o mal Você vence Por quê? Não tem medo de cara feia Não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu Até gigante Mesmo pequenininho Você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Eu li na Bíblia e vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se vem o mal, você vence porque Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu até gigante Mesmo pequenininho você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derruba as muralhas da força do Senhor Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derruba as muralhas da força do Senhor Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derruba as muralhas da força do Senhor Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derruba as muralhas da força do Senhor Amigo de Deus como Abraão Muito inteligente como Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como Sansão Amigo de Deus como Abraão Muito inteligente como Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Você pode ser o que quiser, use a sua fé Olá crianças, família e educadores Deus abençoe a sua vida, eu sou a Tia Nívia Santos, educadora musical E hoje o quadro Ativamente Musical está muito especial Nós vamos receber Luísa, uma convidada patinadora Vamos lá Luísa! Ela é muito habilidosa, muito inteligente, tudo bem Luísa? Fala com todo mundo assim, estou muito bem Eu estou muito bem Ah que bom Luísa, Luísa da Maranata da Tijuca gente Ela já esteve aqui nesse quadro tão especial E hoje a Luísa vai aprender comigo uma música muito bacana Luísa Essa canção, ela ensina a gente a ter paciência porque a gente tem que escutar o que a gente vai fazer através dessa canção Viu crianças? Então vocês vão prestar atenção juntamente com a Luísa Porque vocês vão aprender a dar um passo devagar e um passo rapidinho através dessa canção Ah Rita! Isso! Você vai pegar essas duas colherinhas aqui Luísa Ó, e eu vou pegar a minha baquetinha aqui A gente vai prestar atenção na música E vamos seguir pra gente trabalhar a nossa coordenação, a atenção, tá bom? Já pegou aí o seu tamborzinho? Vamos lá crianças? Vamos! Ó, já sai Solta o som DJ! Fala Luísa, hein? Assim ó, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá A gente vai bater só com a minha canaria A moça quando anda pela sala A moça quando anda pela sala Sua sandália faz um som assim A moça quando anda pela sala Sua sandália faz um som assim Ó Se está com pressa Se está cansada Não é fácil crianças? Gostou Luísa? Gostei Então, fica a dica aí pra vocês escutarem a música todinha em casa Viu Luísa? Eu vou querer saber se você escutou a música e aprendeu a bater certinho Em todas as partes da música Tá bom? Ok crianças? Papai e mamãe não esqueçam de usar a música no seu dia a dia Porque a música é um presente de Deus A música é um presente do céu Ela alegra o nosso coração Não alegra Luísa? E nos ajuda a aprender A ficar mais calma A se concentrar Sabia Luísa? A música você pode trabalhar a matemática, o português Você também pode memorizar através da música Versículos Bíblicos Luísa Musicalizando E você vai usar, ó O seu tambor em casa Vamos dar tchau pros nossos amiguinhos Ó Um beijo no coração E até o próximo programa, viu? Segue a gente aqui no YouTube No canal da nossa Igreja Maranata Pequenos Missionários E vem com a gente! E aí, pequeno missionário? Que maravilha! Nós estamos aqui com esse programa tão animado Cheio de coisas maravilhosas, não é verdade? E hoje, nós vamos ter o nosso quadro Curiosidades da Bíblia E eu estou aqui com a Tia Nívia Santos A Bíblia do programa Pequenos Missionários Olá, crianças! Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Amém! Bem, hoje o nosso tema, Tia Nívia Fala sobre a escolha certa Nossa, que coisa difícil, hein? Será que a gente está preparado para fazer a escolha certa? O que será que é a escolha certa? O que a Bíblia diz sobre isso, Tia Nívia? Então, crianças A escolha certa é quando você escolhe obedecer E em Mateus, lá no capítulo 7 Conta a história de duas casas Uma que foi construída na areia E outra que foi construída na rocha Uma pessoa fez a escolha certa E a outra, ó Não escolheu certo Sabe por quê, Tia Vanessa? Por quê? Porque a casa que foi construída na areia Veio a tempestade As ondas O vento, ó A casa caiu Uau! Que horror! E a outra casa? Quando... Não teve nem vento, nem tempestade na outra casa? Teve vento, teve tempestade Mas ela foi construída na rocha E essa rocha é Jesus E essa casa não caiu Isso significa, crianças Que independente da luta, do vento, da tempestade, do dia mau, do tempo difícil Se a tua casa estiver construída na rocha A vitória é certa Você vai passar, a sua família pode passar por tudo isso Mas a casa não vai cair Porque Jesus é a nossa rocha Hum, então peraí Nessa história eu me lembro Que Jesus fala que tinham duas casas que eram de duas pessoas diferentes As duas pessoas ouviam a palavra de Deus Mas só uma delas obedecia A pessoa que obedecia é aquela que teve a casa sobre a rocha Ela foi comparada a essa pessoa Então, uma pessoa que obedece a palavra de Deus Ela tem o que? Ela tem a segurança de que Deus a garante em todas as coisas Mas aquele que só ouve e não obedece Esse corre perigo Por isso, crianças A escolha certa é ouvir a palavra de Deus e obedecer Então, não apenas seja um ouvinte Mas seja praticantes da palavra Fica com essa dica Até o próximo Curiosidades da Bíblia E continua conosco que tem muita coisa boa por aí Tchau Tchau Hum, hora do papai Hum, delícia Tô sentindo um cheirinho de comidinha Mamãe trabalhando na cozinha Mamãe tá mexendo no fogão Mamãe fazendo uma comidinha Mamãe conquistou o meu coração Com a dança do ambiental O pé está total Com a dança do ambiental, festa total Com a dança do ambiental, festa total Com a dança do ambiental Esquerda dos passinhos, direita dos passinhos Na ponta do pezinho, tira o pé do chão Esquerda dos passinhos, direita dos passinhos Na ponta do pezinho, tira o pé do chão Misturo dois punhados de carinho, é A festa é toda só de gratidão Faça cobertura de peixinhos Depois é ter receio de emoção Com a dança do ambiental, festa total Com a dança do ambiental, festa total Com a dança do ambiental, festa total Com a dança do ambiental Com a dança do ambiental, festa total Com a dança do ambiental, festa total Com a dança do ambiental, festa total Com a dança do ambiental Esquerda dos passinhos, direita dos passinhos Na ponta do pezinho Tira o pé do chão Esquerda dois placinhos Treino dois placinhos Na ponta do pezinho Tira o pé do chão Oi, crianças lindas! Que bom estar com vocês aqui para mais um Clamô das Crianças! Ai, como a gente já louvou! Como a gente já se divertiu na presença do Senhor E agora é aquele momento que a gente vai falar com o nosso Papai do Céu Nesse momento, a gente vai contar o servido do nosso coração para Ele Coisas que deixam a gente triste Coisas que deixam a gente com medo É verdade! A gente pode contar tudo para Ele Porque o nosso Deus, Ele é muito, muito, muito poderoso E Ele é fiel e Ele nos guarda Então vamos falar com Ele? Vamos colocar a mãozinha assim, ó No coração E vamos pensar em tudo que a gente precisa colocar para o nosso Papai Repitam comigo assim Papai do Céu Eu te peço De todo o meu coração Visita Todas as pessoas No mundo inteiro Que precisam Da Tua ajuda Senhor Que a sua palavra Esteja no nosso coração E que a gente se lembre dela Todas as vezes Que precisarmos Tomar uma decisão Que a gente escolha O melhor O melhor E o melhor É a sua vontade É isso que te peço Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus por você Não saia daí Porque o nosso programa ainda tem muitas coisas interessantes Fica com a gente Beijo no coração Tchau Oi Elisa O que houve? O que você está assim? Ai, eu não estou muito bem hoje não Não estou assim de conversa Nem de brincadeira Nossa, o que aconteceu? Ai, eu não estou passando muito bem, sabe? Minha barriguinha está doendo um pouco Ontem eu fui a uma festa Aí comi batata frita Muito hambúrgui Pizza Refrigerante Ai, acho que me fez muito bem Ai, você fez uma mistura Né, Elisa? Ó, eu trouxe muitas coisas gostosas aqui Ai, eu já sei Eu vou fazer uma sopa para você O que você acha? Eca Legumes Sopa Não gosto disso não Não é de Deus? Que isso, Elisa Claro que é de Deus Deus fez todas as coisas Ah, na Bíblia Tem uma história De um jovem Que só comia legumes E ficou muito mais forte E inteligente que os outros Comendo só legumes Sim Ah, e essa história está escrita lá em Daniel No capítulo 1 Houve uma época Que o povo de Israel Foi dominado pela Babilônia O rei pegou alguns tesouros E alguns jovens para servi-lo Sabe qual é o nome desse rei? Não Nabucodonosor Nabucodonosor Ele separou algumas porções de comida E bebida para servir aqueles jovens Todos os dias Mas Daniel recusou Porque sabia que podia se contaminar Com aquelas comidas do rei Daniel Ele foi até o servo do rei Para pedir comidas mais saudáveis Deus fez que aquele servo Fosse bom para Daniel Mas o servo ele ficou com muito medo Sabe por quê? Não, por quê? Porque o rei Nabucodonosor Era muito bravo O servo falou para eles Mas se vocês ficarem magros E bem Com a aparência bem feia Aí o Daniel falou assim para eles Vamos fazer um teste? Durante 10 dias Eu vou comer só legumes E tomar água Será que Daniel ficou magrinho Ou não? Doído, dá para ficar do magro Fraco Nada disso Ele ficou muito mais forte Inteligente E ficou até mais bonito que os outros Comendo só legumes e água Isso mesmo Aí o servo levou eles lá para o rei E o rei só fez pergunta difícil para eles Mas eles responderam tudo Sabe por quê? Daniel fez a escolha certa E nós também devemos fazer a escolha certa Bom Já que eu vou ficar mais inteligente Mais bonita E mais forte Eu posso tentar experimentar alguma coisa Ai, que bom O que você achou? Hum Até que não é tão ruim assim Ai, eu sabia que você ia gostar Ai, vamos orar pelas nossas crianças? Tá bom Papai do céu Muito obrigada pela lição de hoje Que a partir de hoje Eu consiga sempre fazer a escolha certa Amém Ai, tia Vanessa Naninha Galerinha Como eu amei essa história Vocês viram? Viram? Viu, galerinha? Daniel era muito determinado Inteligente Vocês viram? Eu sei que vocês também são dessa forma Daniel era um servo de Deus E Deus capacitou dando inteligência Ai, como eu gostei dessa história Mas Naninha Como que a gente faz com essa história Para poder se espalhar E muitas crianças poderem assistir? Gente A gente precisa compartilhar E assistir quantas vezes nós quisermos Várias vezes Eu às vezes assisto uma vez Duas, três Ai, ao longo da semana E os outros programas também Que ficam disponíveis aqui na Paz Do Youtube da nossa igreja No nosso canal Então não se esqueçam de compartilhar Não é verdade? Gente Mas agora Tá chegando a gente A hora da gente Foi tão rápido Foi muito rápido Foi a cabeça tão rápida Vamos nos despedir então da galerinha? Vamos, vamos Vamos dar um tchau Beijo Mas não esquece de deixar o like Ah, o like é verdade Like deixou Então tá bom Agora a gente pode se despedir Vamos dar um tchau Beijo Todo mundo juntinho Um, dois, três E Tchau Tchau